Tá indo já. Ah, e é... Tá apontando pra você, né? Tá apontando pra você. Muito bom. Acabou o ensaio! Alô! Estamos pegando as coisas, indo embora. E vai sair vídeo da Supernova em breve. Com um cover dessa vez. Com um cover. Eu gostei. Ficou bom. Você gostou? Você só pode descobrir se assistir. Se você assistir, mano. É. Nossa! Você desligou a ilha e desligou, mano. Meu Deus! Tchau. Tchau! Tchau! Wow! Obrigado.